É o clube da 17, é o paredão que tá tocando hein, seja todos bem-vindo DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, 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 aí cê gosta né Naquele pique novinha, eu tô de lance e tu também Joga no meu time, de nota eu te dou cem E talvez daquele jeito, eu sei que tu representa Faz 360 na piroca que tu senta Levanta o guarda-chuva, vai levanta a sombinha Levanta o guarda-chuva, vai levanta a sombinha Pica nas novinha, pica-pica nas novinha É o clube da 17, é o paredão que tá tocando hein, seja todos bem-vindo DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, 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 aí cê gosta né E talvez daquele jeito, eu sei que tu representa Faz 360 na piroca que tu senta Levanta o guarda-chuva, vai levanta a sombinha Levanta o guarda-chuva, vai levanta a sombinha E o que? Pica nas novinha, pica-pica nas novinha Pica-pica nas novinha